Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje, né, vamos começar o nosso primeiro vídeo aí de 2023 trazendo resenha aqui pro canal. Antes de começar a nossa resenha, eu gostaria de desejar um ano maravilhoso a todos vocês, um 2023 de grandes realizações, que a gente possa alcançar as nossas metas traçadas aí pra esse ano e um ano iluminado, né gente? Um ano de paz aí pra todo mundo. Mas enfim, hoje nós vamos começar os nossos vídeos aí desse ano trazendo resenha da linha Danas Vorazes da Lola Cosmetics. Demorei, gente, demorei, mas finalmente eu vim trazer resenha dessa linha. Eu já comprei, gente, eu comprei essa linha acho que tem uns dois anos, tanto que agora foi lançada a máscara de tratamento e a gente vai também falar sobre ela. O único item dessa linha que eu não venho trazer pra vocês nessa resenha, são dois na verdade, um é o óleo que eu realmente não testei ainda e o outro é o shampoo que não tive condições de continuar utilizando a ponto de trazer resenha, um shampoo que eu não gostei muito do resultado e é comum os shampoos da Lola Cosmetics não trazerem um bom resultado pro meu cabelo. Hoje a gente vai falar então a respeito da máscara de tratamento, né, do booster de tratamento também e do finalizador, que é um dos meus favoritos, ele traz um resultado sensacional, tanto que o meu já tá aqui pela metade, gente. E finalizador é uma coisa que eu tenho bastante, pra um chegar na metade é porque eu uso bastante realmente o produto. Mas enfim, Danas Vorazes, né, uma linha voltada aí pra etapa de reparação do cronograma capilar segundo a marca. Segundo a marca, é uma linha que vai trazer um resultado de fortalecimento pra cabelos danificados, sensibilizados, trazer esse processo de regeneração e reparação pros nossos fios, além de ajudar no processo de brilho, maciez e sedosidade do nosso cabelo. E pra isso a linha conta na sua composição com o CBA, que é o Cannabinoid Active System, uma opção segura e legal do Cannabidiol. E o Cannabinoid Active System, né, possui propriedades antioxidantes, regeneradoras e calmantes. Segundo a marca, né, esse ativo vai trazer um processo de reparação e fortalecimento pros nossos fios, pra cabelos bem sensibilizados, inclusive, segundo o Loa Cosmetics, né, segundo o fabricante. Outro ativo que a gente tem na sua composição é o Hair Kombucha, né, que vai trazer um resultado de brilho, maciez e sedosidade pro nosso cabelo. E a linha realmente consegue trazer esse brilho mais espelhado pros nossos fios. Acho que uma das suas grandes características, realmente, que eu consigo notar com maior presença, é o brilho e, claro, a maciez, né. É uma linha que realmente deixa o cabelo bem macio, com um toque bem deslizante e super agradável. Como eu falei pra vocês na linha, a gente tem o shampoo, que eu não venho trazer, né, nesse vídeo aqui pra vocês, o passo a passo. É um shampoo liberado pra técnica de low pull, mas é um shampoo, assim, que eu sinto que embaraça muito o meu cabelo. Eu acho que, na verdade, o meu cabelo não se adapta muito bem às fórmulas dos shampoos de Loa Cosmetics. Porque a maioria dos que eu venho testando vem trazendo um resultado de cabelo que não foi limpo bem, sabe, eu sinto aquele toque de cabelo que tem alguma coisa ali no fio. E parece que o cabelo fica muito embaraçado, então acabo não gostando muito do resultado. São shampoos que realmente acabo não utilizando. Esse, inclusive, eu doei, mas tem muita gente que ama, né, o shampoo dessa linha. No meu cabelo não trouxe um bom resultado. A gente tem também a máscara de tratamento, que é o mais novo lançamento aí dessa linha. Maravilhosa, né, gente? Essa minha aqui eu ganhei lá da Época Cosméticos. Ela vem nessa embalagem aqui de 450 gramas. É uma máscara branquinha, tem uma textura que parece... é um iogurte. E ela é bem oleosinha, tem essa textura bem oleosinha. Uma máscara bem condicionante, super deslizante. É aquele tipo de produto que tu aplica no cabelo e já traz muita macias, muita maleabilidade. Eu venho sentindo que os novos tratamentos da Lola Cosmetics vem trazendo um resultado mais condicionante do que a gente costumava ver nas versões antigas. E essa máscara aqui traz esse resultado sensacional. É aquele tipo de produto que se você tiver com o cabelo bem embaraçado, bem ressecado, aquele cabelo enosando com muita facilidade, vai facilitar muito a aplicação. Porque tu aplica, ele desliza, ele deixa o cabelo macio, deixa o cabelo super molinho, com aspecto muito agradável de sentir e é instantâneo. Tu vai aplicando, a máscara já vai deslizando, desembaraçando, condicionando, trazendo esse resultado sensacional, esse sensorial sensacional aí na hora da aplicação. E o tempo de ação dela, gente, é bem pequeno. É somente dois minutinhos, então é ideal pra ser utilizada durante o banho. Eu acho que se você quiser deixar agindo mais tempo no seu cabelo, não tem problema. Dá pra deixar agindo mais tempo nos fios, mas em dois minutinhos ela consegue trazer um resultado sensacional. Porque é instantâneo, realmente, tu vai aplicando, ela vai trazendo esse resultado de maciez, deslize e desembarace pro cabelo, deixando o cabelo super molinho e as pontas também com aspecto muito agradável, muito deslizante, além de deixar o fio bem lubrificado. Na sequência, você pode ver se você quer um resultado mais potente ainda do seu tratamento, com um booster de reparação imediata. A marca diz que ele pode ser utilizado como um condicionador de uso diário, né? Algumas pessoas utilizam o booster como acidificante. E como é um produto que eu já utilizo há muito tempo, que eu já testei, né, em variadas épocas aí do meu cabelo, eu vou conseguir trazer um resultado mais abrangente pra vocês. Eu utilizei ele em um pós-descoloração, que o meu cabelo ficou bem sensibilizado. Eu tinha gravado o passo a passo pra vocês na época, que eu ia ficar utilizando ele de um lado e a água lamelada Redken de outro lado. Mas eu perdi, né, gente? Mas eu ainda lembro da sensação que eu tive, né, do resultado que eu tive quando eu utilizei esse produto no meu cabelo. No meu pós-descoloração, ele também traz esse resultado de condicionamento super macias. Inclusive, eu senti mais macias na hora da aplicação com ele do que com a água lamelada Redken. Só que o resultado de tratamento, né, dele e a água lamelada realmente não se compara. A água lamelada conseguiu trazer um resultado de cabelo mais resistente, de cabelo mais reparado. Mesmo porque a marca o coloca como um condicionador de uso diário. Então, se ele pode ser utilizado como um condicionador de uso diário, obviamente não é um produto, assim, tão potente pra você utilizar em um pós-descoloração, onde o cabelo ficou muito sensibilizado, que foi o caso do meu cabelo nessa época. É um produto que vai trazer um resultado muito bom em cabelos com danos médios a leves. Eu acho que quem tem cabelo mais sensibilizado também vai gostar do resultado dele, mas vai precisar que você utilize mais vezes pra ter um resultado mais potente, mais aparente de reparação e fortalecimento aí nos teus fios. E ele cumpre realmente essa função. Ele tem essa textura, assim, líquida, com essa pegada mais oleosa, que é a textura realmente de todas as águas lamelares, né, que a gente vê aí no mercado de Redken, de Kerastase. O meu ficou pastoso na época do inverno, né, a marca disse que é normal isso acontecer na época, eu até entrei em contato com eles, e eles disseram que isso pode acontecer dependendo da temperatura, mas que não afeta o desempenho do produto no cabelo. No meu cabelo afetou, gente, porque quando eu utilizava esse produto aqui, quando ele tava com essa textura mais pastosa, o meu cabelo ficava muito ressecado, ficava muito áspero, ficava horrível, por isso que eu cancelei a resenha dessa linha e esperei um pouquinho mais pra utilizá-lo novamente. No verão agora ele tá super líquido, é o mesmo produto, e ele voltou a trazer um resultado maravilhoso. É aquele tipo de produto que tu aplica no cabelo e deixa o cabelo macio, deslizante, bem polido, com aspecto super agradável. O tempo de ação também é rapidinho, somente dois minutinhos, e depois do tempo de ação, eu sinto que ele deixa o cabelo mais macio ainda, mais sedoso ainda. Acho que faz muita diferença você utilizar os dois juntos, tá? Os dois se complementam real, oficial, você utilizando máscara e o booster de tratamento, você vai ter um resultado mais potente ainda da qualidade do teu fio e desse processo de fortalecimento e reparação que a linha traz pro teu cabelo. E não é uma reparação que vai deixar o teu cabelo enrijecido, é uma linha que contribui pra melhorar o aspecto do teu cabelo, no sentido de deixar o cabelo macio, sedoso, maleável e extremamente brilhoso. Na sequência, venho com a aplicação do Livin, que vem aqui nessa embalagem de 200ml. Ele tem essa coloração aqui branquinha, tem uma textura super fluida, ele é leve. Ele não ajuda no controle do volume, né? Mas também não deixa o cabelo armado. Meu cabelo é volumoso, esse é meu cabelo seco naturalmente, sem nenhum outro produto que não os produtos dessa linha. E é um finalizador que ajuda a deixar o cabelo com esse volume mais comportado, digamos assim. Ele não tira o volume do cabelo, mas não faz com que o cabelo fique armado. Porque tem finalizadores que são tão levinhos que não conseguem, né, deixar o cabelo com o volume um pouco mais controlado. O Frizz, ele controla super bem. É um produto bem condicionante, que vai adicionar mais condicionamento, mais macias, mais sedosidade ao teu cabelo. Acho excelente pra quem tá com o cabelo ressecado, pra quem tá com o cabelo áspero. Ele vai ajudar a deixar o teu cabelo realmente com o aspecto mais agradável de sentir, trazer esse condicionamento extra pros fios. E ajudar, né, nesse processo de proteção térmica que ele tem aqui. Então, você pode utilizar. E na sequência, vim com a utilização do secador, da sua chapinha, também pode utilizar. E deixar o cabelo secar naturalmente. Eu utilizei, então, a linha completa no meu cabelo. Deixei o cabelo secar naturalmente. O resultado é esse aqui que vocês estão vendo. Como vocês podem ver, né, não é uma linha, assim, que ajuda na definição do meu cabelo. Ele fica com esse undulado aqui mais indefinido. Mas é uma linha que incontestavelmente doa muito brilho aos fios. O cabelo fica extremamente brilhoso, com aspecto super agradável, super tratado. Eu gosto muito do toque que também doa pras pontas do cabelo. Porque fica essa ponta, assim, com um toque... Parece que tu quer que tenha continuidade do teu cabelo pra tu continuar sentindo essa macia que ele traz, esse acabamento e esse polimento, esse selamento que a linha traz aí pras pontas dos fios. Porque parece que a linha realmente sela muito a cutícula do nosso cabelo, dando esse toque de cabelo mais deslizante, mais condicionado, mais polido. É uma linha que eu venho amando o resultado, gente. Pra mim, um dos melhores tratamentos atuais aí da Lola Cosmetics, que eu acho que vale super a pena o investimento. Só acho que você tem que ter em mente o seguinte, né, se você quer uma linha de reparação, que doe resistência, que doe enrijecimento em um cabelo elástico, por exemplo, em um cabelo emborrachado, por exemplo, essa linha aqui não vai conseguir trazer esse resultado pro teu cabelo. Acho que é uma linha que vai muito bem pra pessoas que estão com o cabelo bem ressecado, aquele cabelo áspero, aquele cabelo mais puroso. Com certeza é uma linha que você vai utilizar e vai sentir um diferencial incrível nos teus fios desde a primeira aplicação. Linha sensacional de Lola Cosmetics, aí começando as nossas resenhas de 2023. E eu gostaria que você, que tá assistindo essa resenha, comente aqui pra mim se você já utiliza essa linha, qual o resultado trouxe pro teu cabelo. E claro, né, qual o teu tipo de cabelo. Porque a tua experiência pode ajudar outras pessoas que estejam procurando também a respeito dessa linha aí pra investir ou não no seu cabelo, né, gente? Esse, então, é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de avaliar, né? Ter o joinha, comentário, compartilhamento é muito importante pro desenvolvimento e crescimento do canal. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.